Isso aqui é a minha matéria-prima de 10, 15 anos atrás, que eu fui na Alamo para fazer um reportagem sobre dublagem e foi muito interessante. Quando o dublador é escalado, ele não faz a menor ideia do que ele vai dublar. Não? Não, não faz. Ele chega aqui no escuro? Chega aqui, não sabe se é comédia, se é desenho, se é um longa, se é um documentário. Então tem que ter habilidade e ser ágil. Exatamente. É interessantíssimo o jogo, né, e depois é uma coisa assim que você tem uma adaptação. Você começa meio, de repente, você começa a entrar no jogo e aí sai normal. Vocês vão fazer aonde? Na Unidup, é uma universidade de dublagem. Tem isso, ué? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse universo e sobre os profissionais que dão voz aos tão queridos e adorados personagens da telinha. Ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então vem comigo. A TV aberta, predominantemente, é dublada, quase nada legendado. Eu acostumei, cresci vendo e hoje me identifico mais com dublado do que com legendado. Eu não gosto muito. Só os filmes mais clássicos, assim. Clássicos, eu digo que eu lembro que eu assisti dublado quando eu era menor, então... Mas hoje em dia é muito difícil. Talvez desenho. É, sim, desenho, eu acho que é bem legal assistir dublado porque tem toda uma interpretação. Eu lembro muito do Bob Spong, da risada dele, que é, assim, marcante, né? É, não consigo assistir desenho. Tipo, se eu for assistir desenho, eu não consigo assistir sem ser dublado. Eu acho muito sem graça legendado pra você. O filme dá pra ser legendado, agora desenho tem que ser dublado. Não combina, né? Parece que, ai, não é a mesma coisa assistir esse desenho legendado. Não é mais tão engraçado. Eu vi num lugar que os dubladores gostam de ser chamados de atores de dublagem. Porque requer um trabalho todo de atuação pra isso. Sim, sim. E não sou ator, tem um treinamento super específico, né? Pra você aprender a conseguir falar ao mesmo tempo que o personagem, aprender o tempo do filme direitinho. A entonação que você tem que dar pra cada sentimento, né? Porque quando você é um ator, você tem a sua expressão facial. A dublagem é só a voz. Então por que eles tem cabelos grandes e pavorantes? E pés grandes e pavorantes? E caras grandes e pavorantes? Não vai estragar as coisas, Tom. Vamos pra Long Glitz como planejava. Mas pergunte a si mesmo, senhor figurão. E se fosse a sua família? Lutaria com inocidentes pra tê-la de volta? O diretor aprova ou não agora esse anel feito? O diretor não é você? Não. Eu posso me autodirigir eventualmente, mas normalmente tem um diretor de estúdio que está trabalhando junto com o técnico. E no caso seria quem? Seria a Márcia. A Márcia Regina, que tá aparecendo ali. Exatamente. E como é remunerado o dublador? É um trabalho pago por hora, mas regido por anéis. O que que é o anel? O anel é 20 segundos do filme. Então a cada 20 segundos do filme, você reparte um anel. Que são raios de anjo que você falou, aqui é um anel. É, aqui é um anel. Meu velho pai já é outro anel? Aqui já é um outro anel. Isso porque aqui tem 20 segundos daqui pra cá. Então inicia um outro. O tamanho aqui na página não representa nada, porque o que representa é a cena. A cena tendo 20 segundos, então às vezes tem uma pausa maior, então acaba sendo dividido assim. Hoje em dia você vê que tipo na TV a cabo, eles tem a opção de não só o legendado, como o dublado. Séries que antes eram só legendadas, agora tem dublado também. Então eu acho que a demanda deve ter aumentado bastante por dublagem, né? E aqueles canais Discovery que só passa documentário dublado, né? Ou então aqueles seriados que falam tipo Cake Boss, eu não sei como é a voz dele em inglês. Em questão da língua também, que eles tem que ouvir ao mesmo tempo o que eles estão falando, né? Deve ser bem complicado se adaptar ao ritmo da língua. Acho que algumas línguas devem ser bem mais complicadas de você conseguir adaptar, né? Ah, sim. Eu acho que se for uma língua muito diferente do que você está acostumado, sei lá, por exemplo, francês, vai dublar um filme francês. Eu acho que eles falam de uma forma diferente, né? O ritmo é o outro. Porque o inglês eles devem estar acostumados, porque é o mais comum. E o, querendo ou não, o espanhol do México da novela também. Mas eu acho que quando for uma coisa tipo o filme holandês, uma coisa assim, já deve ser um pouco mais difícil. Às vezes uma respiração, dá para colocar uma palavra que talvez seja menor e seja maior em português e dá para encaixar, porque deve ser muito diferente. Porque em inglês, por exemplo, as palavras são muito pequenas. Se você for ver aqui no Brasil, a gente tem palavra muito grande, né? Sim. Então deve ser muito difícil. Uma coisa interessante também é saber se os atores têm que conhecer a língua original do filme, né? Para poder encaixar melhor. Não sei se todos eles falam todas as línguas no filme. Eu acho que eles só têm a referência. Mesmo que eles não entendam o que está sendo dito, eles escutam para ver como foi, né? Eu acho que deve ser mais difícil do que ser um ator comum de TV ou de teatro. Porque se você pensar, o dublador passa a emoção de uma forma muito diferente do que todos os outros tipos de atores. E, por isso, eu acho que é uma especialização diferente e você tem que ir cada vez estudando e praticando mais para ser cada vez melhor no que você faz. Eu oriento em adaptação algumas vezes. Oriento na métrica labial e oriento em interpretação. Como eu já assisti o filme, eu sei toda a história do filme. Eu dou a direção do trabalho para ele. Você assiste o filme quantas vezes? Olha, eu sou meio exagerada, sabia? Fico em casa assistindo pelo menos seis horas de filme. Mas por quê? Porque eu tenho que ver se tem uma boquinha sobrando ali, que não está marcado no texto, para a gente preencher. E para nós que estamos em casa também não sentimos aquela grosseira tradução e falta de informação. Exatamente. A gente tem esse cuidado aqui. Vendo, quanto peixe e molega temos por aqui? Valeu. Valeu. Me pergunte a si mesmo, seu figurão. Ó, esse já não valeu. Vamos fazer esse daí, ficou curtinho? Só o mais pergunte a si mesmo, seu figurão. Vendo, quanto peixe e molega temos por aqui? Mais pergunte a si mesmo, senhor figurão. Perfeito. E se for... Perfeito. Falou português. Eu vi que os dubladores do Harry Potter, eles estavam falando que eles começaram a dublar quando eles tinham, tipo, a mesma idade deles no filme, uns 11 anos. E aí, eles passaram assim, tipo, eles iam dublar, às vezes davam um grito e tipo, a voz saia fina em um, porque eles estavam passando por um período de trocar de voz, né? Aí eles estavam ficando meio estranhos, né? Eles tinham que gravar várias vezes, porque mudava a voz, aí saia muito fina, a voz saia muito grossa, a voz eles tinham que ficar repetindo a mesma cena várias vezes. Acho que deve ter essas dificuldadezinhas, né? É, mas pelo menos eles continuaram com os mesmos desde o começo, porque senão ia ficar muito estranho. É, eu acho que um ponto legal pra gente pensar na matéria também é a questão da adaptação do texto, né? Porque muitas vezes em uma língua uma expressão fica uma coisa em outra outra, ou não dá pra adaptar muito bem, ou você tem que mudar pra combinar com o tempo também, né? Também eu acho que na dublagem eles tiram todos os palavrões e expressões, assim, muito chulas que tá no original, que eu acho que eu nunca vi uma dublagem falando palavrão. Mas sempre amenizam mesmo. Sempre, né? No original e deixam um pouquinho mais leve. Tem vezes que essa mudança acaba fazendo perder a graça, porque tem uma piada que tá dentro daquilo, porque tem bastante filme de humor. Tem piada com coisas que são gírias deles, ou coisas que não são tão bonitas, tão mais pesadas. E às vezes, tipo, você tá assistindo a dublagem e você fala, não entendi essa piada, por quê, né? Porque é muito diferente, às vezes não dá muito pra entender. É, isso é mesmo a importância de uma boa adaptação no texto, né? Que dupla mais assustadora. E velhas e feias. Não entendo por que não tem nem o tio por aí. Me dá isso. Ruby, devagar, Ruby. A gente tinha que ficar junto, né? Lembra, Ruby? É mais difícil fazer isso que você tá fazendo, que é o desenho animado, que é a caricatura, vamos dizer, não é? É mais difícil. É, o desenho também, quando ele é feito, né? O desenho, por exemplo, americano, o ator, ele primeiro grava a voz e depois o desenho é feito em cima. Então é mais fácil. Porque tem uma interpretação, o ator dá toda a interpretação e o desenho é feito em cima. Aqui a gente já pega o trabalho pronto e vai encaixar e também tentar copiar o que foi feito no original, né? Que dupla mais assustadora. E velhas e feias. Entendo por que não tem nenhum tio por aí. O que que o cara tem que fazer pra ser um dublador? Bom, o maior de 18 anos, ele tem que ter DRT de ator ou atriz, tem que ter um bom, uma ótima interpretação, porque o que que acontece? Quando o dublador é escalado, ele não faz a menor ideia do que que ele vai dublar. Não? Não, não faz. Ele chega aqui no escuro? Ele chega aqui, não sabe se é comédia, se é desenho, se é um longa, se é um documentário. Então ele tem que ter habilidade e ser ágil. Exatamente. Ele chega, o diretor tem que falar pra ele, olha, teu papel é assim, é uma comédia, você vai fazer esse personagem. E no decorrer da história, eu vou te indicando qual interpretação que tem que dar. Então, o cara, do nada, ele tem que saber interpretar. Junto com essa interpretação, ele tem que ter o sincronismo labial. Porque quem vai colocar o sincronismo labial no filme é o dublador. É o dublador. O filme sai lá de baixo com o sincronismo labial perfeito. Então, por isso, tem que ser ator, tem que ser atriz. Na hora da seleção, eu acho que eles devem sim procurar uma coisa meio, não necessariamente parecida com a do ator, mas a voz que encaixa melhor com o personagem. Então, se é um personagem mais delicado, tem que ser uma voz realmente mais delicada, que condiz o personagem, né? Eu acho que nem sempre. Às vezes, você pega um mesmo dublador que faz uma voz muito fina e depois, em outro filme, uma voz... É, isso é verdade. Eu sei que a dobladora da Angelina Jolie é a mesma do Cebolinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Daniel vai ser o meu operador e o meu diretor? Eu vou ser o meu diretor. Ah, você é a minha diretora. O que é que nós vamos escolher aí, Daniel? Vamos o Mestre Ancião. Mestre Ancião, tem... É no episódio 49, o Anel 12. Não gostou, né? Você não tem o jovem Mancebo? Tem que ser o Mestre Ancião? Ah, legal. Tá bom, então vamos. O que é que eu falo? Vamos lá, eu vou com você. Anel 12 é esse aqui. Só que o Mestre Ancião está aqui embaixo. Mestre Ancião, foi você que veio do Oriente até aqui para se tornar cavaleiro, não é? É isso. Só que o Mestre Ancião, ele é cansado. Ele tem que falar bem cansado. Posso falar para ele? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse fone, você vai colocar no ouvido, você vai ter a referência. Não se assusta que o áudio original está em espanhol, tá? Sim. Então, você vai ter a referência em espanhol. Deixa eu colocar aqui, porque te facilita. Tá vendo que está aqui embaixo? É. Tá? Você vai prestar atenção no time code aqui. A entrada... 1, 35, 49, 19. Exatamente. Quando entrar esse número lá... É, no 35, 49. Sou eu. Solta lá para ele ver, Daniel. 1, 35, 49... Já passou. Já. Ele está falando em off. Aquele lá de cima. A quem? Um anãozinho lá que está em cima da montanha. Ali, ó. 49 anos... Ih, passou. Mas... Ah, entendi. Aí vai na outra página. Primeiro é essa aqui. Vamos fazer uma por uma, é. Então vamos. Pode ficar aqui sozinho? Posso ir para lá? Pode. Contar. E quantas vezes será que eles fazem? Repetem a mesma frase para ficar bom? Ah, eu acho que mais. Na verdade, acho que deve depender do... Do texto, né? Do texto e da experiência de cada dublador, né? Eu acho que no mínimo umas cinco vezes. Eu acho que antigamente eles levavam mais tempo e tinham que fazer mais vezes. Hoje eu acho que alguns recursos deixam que estenda um pouco o que eles fizeram para adaptar ali. Acho que tem alguns recursos de tecnologia que pode dar uma ajustada ali. Mas ali, você pode ver, ó. É fita. Sim. Então tem que rebobinar. Deve ser mais difícil. E ficar voltando. Bem mais difícil. Provavelmente demorava muito mais do que demora hoje. A gente deve ter muitos recursos, né? Goulart, você vai ver uma luz vermelha que vai acender. Hã? Isso é o sinal de que nós vamos começar a gravação. Então tem que ter silêncio. Foi você que veio do oriente até aqui para se tornar cavaleiro, não é? Você será obrigado a passar por um treinamento incrivelmente duro. Está preparado para isso, pequeno Chiro? Chiro. Então, é incrivelmente duro, você dá uma pausinha até ele voltar a falar. E o pequeno Chiro, ele já está, a câmera já está nele de novo. É bom. Então aí precisa ter cuidado com sincronismo. Tá bom. E é Chiro. Chiro. Isso. Você será obrigado a passar por um treinamento incrivelmente duro. Está preparado para isso, pequeno Chiro? Está preparado para isso, valeu. Nós vamos fazer só o pequeno Chiro. Tá bem. Porque ele entrou um pouco atrasado. Então, no fone agora, você vai ouvir aquilo que você gravou. Pequeno Chiro. Veio, né? Seguindo, na mesma página, o anel 14, no finalzinho. Isso mesmo. Ela trabalha para mim. Quero que vocês sejam bons amigos. Imagine que o seu corpo sumiu. Imagine que você não tem nem carne, nem sangue que o torne pesado. Torne-se uma erva e de pé contra o vento. A raiz enterrada no chão e as folhas soltas no ar. Eu achei a dublagem do Goulart muito legal. Porque ele passou... Principalmente, o primeiro personagem que ele fez, que foi um ancião. Ele fez a voz, assim, meio rouca. Ficou bem legal. Parecia realmente que era o personagem. Depois, quando mostrou o resultado, nem parecia a voz dele. Ele fez ficar de um jeito bem diferente. Foi você que veio do Oriente até aqui para se tornar cavaleiro. Não é? Você será obrigado a passar por um treinamento incrivelmente duro. Está preparado para isso? Pequeno Chiro. Isso mesmo. Ela trabalha para mim. Quero que vocês sejam bons amigos. Imagine que seu corpo sumiu. Imagine que você não tem nem carne nem sangue. Que o torne pesado. Torne-se uma erva de pé contra o vento. A raiz enterrada no chão e as folhas soltas no ar. Não se deixe levar com o vento. Mas não se oponha a ele quando chover. Transforme-se em uma pedra. Valeu. Viu? Que engraçado. É uma sensação de que não foi você que fez. Você entra no clima do personagem. E não é uma coisa que teatro, nem é uma coisa que televisão, que cinema. Não. Porque você está emprestando um pedaço de você para um outro negócio que a interpretação não é sua. Não, é verdade. Você acaba indo... Na verdade, você não está criando uma interpretação, né? Você está indo na interpretação que você está ouvindo. Isso. E tem que seguir. Então, é uma interpretação até um pouco que não vem de dentro. Como o teatro, por exemplo. É verdade. Que você se prepara, prepara o personagem de acordo com as suas referências e forma uma outra pessoa. Aqui, não. É outra coisa. No ano passado, eu tive uma matéria de locução e eu precisei dublar um desenho, um filme e um documentário. Você não chegou nisso ainda. Mas, o mais difícil de todos, para mim, foi o documentário. Porque, se você prestar atenção, a voz de locutor de documentário é muito paradinha e tranquila, sempre no mesmo ritmo. E eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Porque eu peguei um documentário sobre basquete e tinha uns nomes muito estranhos. E eu acho que você tem que estudar muito para fazer isso. Eu tinha que dublar, acho que três minutos. Eu li, eu fui ver e tentar falar e descobri quem era o cara de verdade. Mas eu acho que para você fazer isso profissionalmente, você vai ter que, pelo menos, entender um pouco do que você está falando, né? Você acha que você vai dublar lá? Então, o Goulart teve essa experiência, né? Eu achei bem legal, achei bem interessante. É difícil. Nunca fiz isso. Mas eu acho interessante, sim. Inclusive, ele ficou muito, eu achei que ficou bem interessante o que ele fez. Ficou bem legal. Mas, pode ser que a gente tente, né? Ver como é uma experiência legal. Eu nunca tive nenhuma experiência profissional mesmo. Eu tive algumas coisas dentro da faculdade, como repórter, para revista a mais. E essa é a primeira vez que eu vou realmente ter uma experiência com televisão, com as câmeras. Eu estou bastante nervosa porque eu nunca realmente fiz nada desse tipo e vai ser complicado você lidar com a pessoa, com a câmera, com tudo. mas eu estou tentando ficar mais tranquila porque eu acho que isso facilita, principalmente na hora da conversa, ser mais natural com o entrevistado e poder realmente entender ele e passar o melhor que a gente puder para as pessoas entenderem o assunto. Fala para mim seu nome. Ulisses Bezerra. Eu sou ator, doador, diretor e louco. Essa parte é mentira. Vamos ver se você consegue fazer a luz. Já tem. Esse áudio está em português. É fácil. Mas passa depois disso aquela falinha. Enquanto eles estão lá gravando, eu estou com uma pessoa aqui da equipe, que é produtora do Vem Comigo e que tem a ver também com esse tema. Ela já fez curso de dublagem. A Júnia, tudo bem? Tudo bem. Fiz o curso aqui. Acabei de pegar meu certificado. Acabou de pegar o certificado dela. Veio junto com uma lista de agências de dublagem, produtora de dublagem para eu correr atrás e quem sabe seguir nessa carreira. Que personagem que você dublou assim, que você achou bem legal? Aqui no curso eu dublei uma menininha do Bob, o Construtor. Aquele desenho para criança bem pequenininha que eu adorei. Foi um dos que eu mais gostei. Dublei uma menininha de um filme alemão que tinha uns 17 anos, não, uns 15 anos assim. A minha voz combinou, ficou bem legal. E já dublei profissionalmente na Maurício de Souza, a Alminha, a namorada do Penadinho. Que é uma voz bem parecida comigo assim, mas que é mais fofinha assim. Eu acho bem legal. Acho fazer que ela fala, ai Penadinho, eu vim toda bonitinha para você. Passei até amaciante, você está assim todo sujo. E ela é toda fofa. Eu adoro a Alminha. Ai Frank, você achou? Tava difícil, mas eu encontrei. Então liga logo, só está faltando isso para a árvore ficar pronta. Acho que combina com você, a voz e o personagem. Ah, que bom. Normalmente eu assisto séries, essas coisas mais agendadas. Mas desenho, para mim, tem que ser dublado. Eu vou falar e você me dubla. Vamos ver se dá certo. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Hoje... Não. Você vai me dublar. Então. Eu vou só mexer os beiços. Tá bom. Boa tarde. Estamos começando agora mais um Vem Comigo. Hoje nós vamos falar sobre dublagem. Bom. Vamos ver a matéria que vocês fizeram. Você gostou, né? Pelo brilho dos seus olhinhos. Gostou? Gostei bastante. Tá bom. Solta o tape. Até a década de 30, os personagens das produções cinematográficas eram mudos e as suas falas eram representadas por legendas ou cartazes. Tudo mudou quando os diretores Edwin Hopkins e Jacob Carroll lançaram The Flyer. O primeiro filme é utilizar um sistema de sonorização que permitia substituir as vozes originais por outras gravadas em estúdio. No Brasil, o primeiro grande filme a ser dublado foi o clássico da Disney Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937 e dublado no ano seguinte. O longa teve as canções adaptadas para o português pelo compositor João de Barro, o Braguinha. A voz da princesa ficou a cargo de Dalva de Oliveira, conhecida na época como a rainha do rádio. Eu sonho, eu sonho, eu sonho. Estamos na Universidade da Dublagem, uma escola na Vila Madalena aqui em São Paulo. Ela foi idealizada especialmente para capacitar e buscar novos talentos na área da dublagem. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse universo e sobre os profissionais que dão voz aos tão queridos e adorados personagens da telinha. Ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então vem comigo! Bom, esse daqui é o Ulisses, que junto com o irmão dele, o Wendel, idealizaram e criaram a Unidube, que é onde a gente está hoje. Bom, o Ulisses vai contar um pouquinho para a gente sobre o dia-a-dia de um dublador e como funciona a tecnologia. Porque a gente viu na matéria do Goulart que, há muitos anos atrás, era um processo bem complicado o de dublagem, né? Era. A tecnologia veio e facilitou muito a vida do dublador em si. Antigamente, a gente dublava todo mundo junto, porque a gente não tinha canais de áudio separados. Você tinha poucos recursos e o maquinário era muito caro. Com a vinda do digital, você consegue separar vários dubladores em várias pistas, que a gente chama. E fora a captação material secário, depois você tinha que juntar tudo isso. Então você trabalhava em conjunto com os outros dubladores. Então se você fizesse um personagem principal, eu mocinho e você mocinha, a gente fazia juntos. E as outras pontas a gente meio que fazia juntos. Hoje em dia, você faz tudo separado, um por um. E é por isso que é muito importante o papel do diretor, né? Que ele fica aqui sentado nessa mesa, ajudando o dublador, né? Exato. Na verdade, o diretor, a gente sempre fala que é o primeiro crítico do filme dublado. Ele tem que assistir não só... Ele é a única pessoa, quando você pega um filme, que assistiu inteiro. Porque o dublador vem, dubla parte dele, onde falou, onde não falou. O dublador não sabe o que aconteceu na história. O diretor que vai contando pra ele a história. Então ele é o primeiro crítico pra saber se tá tudo certo, se as intenções estão certas, o que aconteceu no filme pra poder fazer com que o ator renda da melhor forma possível. Então toda a emoção tem que estar... é o diretor que faz isso. E você, nesses 30 anos, quais foram os grandes personagens que você dublou? Assim, tem vários personagens marcantes. Mas tem dois que eu falo que marca a minha carreira de maneira singular. Primeiro é o Charlie Brown do Snoop. Este ano nós vamos salientar um bom condicionamento físico. Quero que cada jogador faça 20 flexões por dia. Quando eu dublei, a minha voz foi mandada por Charles Schulz, lá na Alemanha. Ele escolheu a minha voz. Então, putz, é uma honra o criador achar que sua voz é igual pro personagem. Então isso deixa a gente bastante feliz. E o Cavaleiros do Zodíaco, que esse ano faz 20 anos, que marca uma geração. Você não está pensando em matar a Atena, está? Ela está perto de encontrar sua morte. O que você fez com a Atena? Os Cavaleiros do Zodíaco, ele começou sendo um desenho qualquer. Mais um desenho. Longe de falar que é ruim ou bom. Era mais um desenho japonês que a gente estava dublando. Só que virou uma febre. E hoje é um clássico. Já tem segunda geração, segunda, terceira geração assistindo os Cavaleiros. E agora, Ulisse, você pode mostrar um pouquinho do estúdio pra gente onde ficam os dubladores mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Como diria, vem comigo. Bom, o dublador fica aqui. Aqui nós temos o monitor, o microfone. Aqui tem um texto, que é um texto pra todos os dubladores. Porque a gente só imprime um pra todos os dubladores. É como se fosse um livro. O livro está aqui e você dubla. Você vê a imagem. Aí o fone. A gente usa o fone no qual aparece o original. A gente sempre tem o som guia como original. E trabalha... A gente escuta o original, ensaia uma vez, vê uma vez e depois ensaia uma, duas vezes. Depende da complexidade do que a gente vai fazer. E depois grava. Bom, agora a gente pediu pro Ulisse se ele vai dublar um pedacinho do Charlie Brown pra gente. Pra gente ver como funciona a dinâmica. A gente... Primeiro a gente faz o que? A gente assiste o filme. A gente assiste o pedacinho que a gente vai dublar. Pode passar, Rodrigo, por favor. Aí tá bom. Aí eu vou ensaia esse pedacinho pra depois gravar. Este ano nós vamos salientar a condicionamento físico. Quero que cada jogador faça vinte flexões por dia. Aí assim... Aí a gente... O diretor estaria assistindo lá e ele vai falar Olha, ali no começo você engaguejou, não ficou bom. Aí a gente faria de novo esse pedaço. E assim é trecho a trecho do filme a gente vai fazendo e aprovando pedaço por pedaço. E Ulisse, será que eu posso tentar dublar um pouquinho? Claro, você vai ver que... Ah, isso é pirante isso aqui. Porque é viciante. É bem gostoso. Eu vou passar o fone. Vamos ver se você consegue fazer a luz. Se já tá em... Esse áudio tá em português, que tá fácil. Mas passa depois disso aquela falinha. Essa falinha. Conseguiu? Ver? Então agora a gente ensaia. Não pode ser uma flexão a cada vinte dias? Não pode ser uma flexão a cada vinte dias? Tá vendo? E aí vai. Você viu que não é difícil? Não. Quer dizer... É. Uma fala pequenininha não foi difícil. Só que aí a gente vai dificultando. Então a pessoa começa a entrar nesse ritmo frenético e é gostoso. Aí quando você fala, nossa ficou legal. E aí a gente vai aperfeiçoando isso ao longo da carreira. Na véspera do jogo eu ficava sempre acordado e pensando. Queria saber se o novo treinador está acordado pensando. Bom, esse daqui é o Rodrigo, ele é o operador diário aqui do estúdio. Rodrigo, conta pra gente mais ou menos como é o dia a dia de um operador. Então, geralmente o Ulisses aqui no caso passa as escalas e a gente recebe o material em vídeo e a gente tem que montar as sessões e tal e botar no estúdio. Ele manda a programação e aí os dubladores vão chegando e a gente vai, posiciona e tal, texto, mapa e sai gravando. Sim, e você tem que fazer muitas vezes a mesma fala? Vocês repetem várias vezes? Não, aí depende da pessoa mesmo, né? Tem pessoas que já acertam de primeira, tem pessoas que fazem duas, três, aí varia de cada pessoa. Trent McNamara era um desgraçado doentio e aquela é a irmã dele, Stephanie. Temos evidências de que o seu pai subornou um médico legista pra acobertar o fato de que Lana foi assassinada. Aí, valeu? Ficou bom? Valeu! Então gente, esse daqui é o César, ele também é dublador e a gente vai conversar um pouquinho com ele hoje. Olá, tudo bom? Tudo bem. Então César, conta pra gente, quais personagens você já dublou? Bom, eu já fiz algumas séries, né? Trabalhei já no Overhauling, já fiz o Kitchen Nightmare, fazendo o papel principal. Também no Lights on Me, que é uma série também fazendo, já participei do 24 Horas. Desenhos, já fiz Doutora Brinquedos, ainda faço. Fiz a novela Juvenil Violeta, faço um dos professores. Então é isso que é divertido, né? Que a gente está sempre, durante um dia, variando de personalidades assim, né? De estilos também, né? Agora quero que assumam suas posições e me mostrem como vão com o exercício que eu passei. Perfeito! Lógico, está sob o meu comando. Sempre tão modesto! E por que você escolheu a dublagem ao invés dos palcos do teatro? O que te encantou na dublagem? Ah, essa possibilidade de brincar com a voz. A gente está atuando também, né? De uma certa forma. E acho que essa experiência rica que a gente tem todos os dias, né? De fazer ou uma voz caricata, ou uma voz mais séria, um documentário. A voz varia muito nisso, né? E acho que é o lado que um ator curte muito, assim. Eu tenho vários amigos de teatro, né? Que estão vindo também para dublagem, que gostam desse tipo de trabalho, se interessam, né? Então, eu acho bem interessante. Ah, é geladinho! Doce! Gostoso! Experimenta! Não, 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 muito obrigado! O singular, na matéria dele, ele foi nos estúdios Álamo. Você chegou a conhecer os estúdios? Chegou a gravar lá? Eu comecei minha carreira na Álamo, como dublador. Comecei lá em 96. Então, eu tenho excelentes e saudosas memórias da Álamo, que era um grande estúdio, um estúdio que marca todos nós até hoje. Não tem um dublador que não fale com saudade da Álamo, que foi realmente um berço para todos nós que trabalhamos aí hoje. Eles nem me chamaram para brincar com eles! É que isso não tem nenhum valor científico! Eu sei! Mas eu estou com saudades de fazer isso com eles! Você comentou sobre os documentários. Nos reality shows e nos documentários, tem uma diferença na hora de dublar, né? Porque são pessoas reais. Você tem que adaptar um pouco a personalidade delas. É mais difícil. O reality show, eu acho que é o mais difícil de se fazer. Porque, exatamente, porque são pessoas, não são atores, que estão que nem a gente aqui conversando. E aí não tem um momento que o ator para e fala e dá aquela pausa dramática. Ou então tem um tempo de comédia que você já saca logo no início. As pessoas normais falando são as pessoas normais falando na rua, em casa, em qualquer lugar. E isso é muito difícil de conseguir a naturalidade, o tempo. É complicado, é complicado. Mas a gente sempre vai se adaptando com o passar dos anos, né? A gente acaba se habituando a fazer esse trabalho. Esse daqui é o Wellington. Ele é editor aqui da Universidade. E, além disso, ele também é irmão do Ulisses e do Endo, né, Wellington? Isso! Então, Wellington, conta para a gente um pouquinho do dia a dia do seu processo, do seu trabalho de editor e do que você faz aqui. Tá. Então, às vezes, acontece do filme chegar e a gente tem que fazer alguma repaginação, vai, algum institucional, algum treinamento, que você tem que usar o Photoshop, que você tem que usar o Premiere, que você tem que remodelar o filme de acordo. Porque, às vezes, o filme, por exemplo, dependendo do filme, ele já vem escrito em coreano, algumas placas, você tem que mudar um monte de placa, você tem que reaplicar o áudio, você tem que mudar a essência do filme um pouco. Essa, meu irmão, é uma ideia muito boa. Mas eu tenho uma melhor. Vamos chamar alguns dos nossos primos e formar nosso próprio time. O Antônio Moreno é um dublador muito experiente. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre as experiências que ele já teve no passado, os personagens que você já dublou. Fala pra gente quais foram os grandes personagens que você fez a voz. É, meu carro-chefe, o que deu impulso à minha carreira, dentro da dublagem, foi o Tubarão. Ele que impulsionou minha carreira porque era um marco na época, era uma coisa muito esperada pra TV, pra cinema. Então, esse foi o meu carro-chefe. O que eu faço, chefe, é trazer ele pra superfície. Aí acerto ele. Eu não vou puxar como se ele fosse um bagre. Mas eu já fiz muita coisa. Dublei já o Charles Bronson em Desejo de Matar, praticamente toda série. Mesmo o Charles Bronson em várias séries policiais que ele produziu. Quanto tempo vai ficar fora? Não sei. Até o trabalho acabar. Mas você vai me prometer que vai ligar todo dia pra falar dela, hein? Ah, claro que eu prometo, Paul. E as pessoas pedem pra você fazer a voz, falar alguma coisa com a voz dele? Muita gente pede. A gente... É muito, muito interessante isso. Você vai ao submercado, eu não posso falar, né? Eu falo, quando é mocinha, ela olha pra mim, já aquele olharzinho espantado. Falei, tá, eu sou o dublador. Não adianta querer negar. E aí, invariavelmente, as pessoas confundem um pouco. Porque você... A não ser que seja desenho, você faz uma voz caricata, você cria uma voz. Quando é o personagem normal, o ser humano, nós adequamos a nossa voz, a interpretação dele. A adequação mais ao modo dele falar, interpretar, que a gente faz isso. Claro, se ele fala mais baixo, acaba ficando mais grave. Se ele grita mais, fica um pouco mais agudo. Mas aí é uma adaptação da própria voz. E a quanto tempo você está no ramo da dublagem? Desde 69. E muita coisa mudou? De lá pra cá. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mudou o equipamento. A parte técnica foi, assim, brutal. Eu acompanhei todo o processo, né? Então, eu não senti esse choque. Mas o choque, hoje, ainda alguns dubladores antigos estão vivos, não estão dublando mais. Mas quando convidados para fazer uma coisa especial, eles chegam e se espantam. Eles não entendem o que está acontecendo. E, realmente, quem pega assim, não convive, não conviveu com a mudança, foi muito grande. Principalmente a parte operacional, a parte técnica. Que hoje a gente trabalha com computador, trabalha com digital, totalmente diferenciado. Antigamente era rolo de filme. Tinha que rebobinar pra botar. Tinha que rebobinar. É, porque eles cortavam. Eles faziam um copião em preto e branco, cortavam e juntavam as pontas. Por isso o nome Anel. E aquilo ficava rodando no projetor até você acertar. Você pode fazer um pouquinho de algum personagem que você gosta? Do Brutus do Popeye, talvez? Brutus do Popeye, tá. A gente? O Popeye, eu vou pegar a Olivia. Essa frase é dele. Ele quer ser namorado da Olivia, né? Então é a frase-chave dele com o papai. É o palhaço do Brutus fazendo onda. Por que não aposenta esse artigo de museu? É um perigo pra navegação. Dubla aí. Olha, gostei demais. Bela câmera você. Bela, você tem uma estética, posição certa. Parabéns, não é aberto. Obrigada. Parabéns. Primeira vez que você faz câmera? É. Foi meio difícil, porque eu sou meio mais baixinha que ela. É, é. E você gostou do povo lá? Gostei. Eles eram muito simpáticos. É. Esse, o Moreno é um velho amigo. Eu conheço o Moreno desde a época da TV Tupi. A imagem é vozerão, não é? Sim, muito grossa a voz. É, você sabia que quando o cara é grave, ele tem facilidade de fazer outras projeções com a voz. Né? Mais do que quem é agudo, né? Você fez mais alguma experiência ou não? Não, essa foi a primeira. Só ficou ali naquelas... Ah, naquela dublagem? É. Sim, a gente tentou fazer outra que era uma série, que era diferente, né? Você dublar uma pessoa real, né? Um ator. A gente tentou, não ficou tão bom, porque era difícil você adequar o tempo exato, né? Aí a gente acaba não colocando na matéria, mas eu tentei. Esse momento é você que fala depressa, né? Sim. Você sabe que você fala depressa? Eu sei. Mas o Piero foi que, na verdade, eu acabei falando devagar demais. Porque como era em inglês, na hora de traduzir, tipo, ficou meio complicado de falar. Quem que ela pode dublar aqui, Rodrigo? Um personagem aqui que tá no início, naquela mesma cena? Não. E você nunca vai saber quem ela é. Eu acredito que Lana Brewster foi a primeira víctima de gosso. Trey McNamara foi... Pode ser essa mulher aí mesmo. Pode ser essa mulher aí mesmo. É o quê? Antes do Holdings aí. Pode gravar? Pode, vamos lá. Acho que Lana Brewster foi a primeira vítima do assassino fantasma. Tem uma gaguejada. Não, ué. Mas tá bem, ué. Tá... Tá indo no tempo ali. É. Só articular um pouquinho mais e tá tudo certo. Tá bom. Foi bem difícil, porque era em inglês, eu tinha que ouvir, prestar atenção no tempo e ainda falar em português. Confunde, né? Confunde bastante. Mas acho que com a prática eles acostumam com isso, né? Eles fazem do todo dia o sintoma do aprendizado, né? Então você acaba criando, por exemplo, eu fui ator também. E de novela também. Então chegava aqueles catatau assim pra você decorar. Chega um décimo capítulo, aquilo ali vira rotina. Você bate o olho, pega a intenção, vai na sua interpretação e depois só organiza o texto do autor. Geralmente você muda uma palavra ou outra e tal, e o diretor, ou aceita ou não, né? Mas é coisa do dia a dia e vira rotina. Quais personagens você tá sendo criaturas? Um duplo a Charlotte Ginsberg. Um duplo... Um duplo eu fiz assim, eu não lembro. Um duplo a Samanta Mabu. Um duplo a Eva Green. Ai, gente, eu mando uma lista pra você. Me dá o seu e-mail que eu te mando uma lista. De improviso assim não consigo lembrar. O que você vai dublar hoje? Não sei. Aliás, essa é uma graça da profissão. Você quer girar a chave? No geral, a gente não sabe o que é. A não ser quando é uma série que você já faz há muito tempo e sabe qual é o estudo. Mas essa surpresa do dia a dia, que é um dos grandes desafios da profissão. Você chega e aí de manhã você faz a vítima de um estupradora e uma hora depois você faz uma xícara que fala, né? Deve ser bem difícil, né? Pegar um texto e já... É, ele exige um preparo técnico muito grande e uma disponibilidade do ator. Por isso, é um trabalho que deve ser feito por atores. Então, na voz precisa ter que dar especialidade. Eu tenho que interpretar o que o ator está fazendo. Eu costumo dizer que a gente não dublou uma boca, a gente dublou um corpo. Porque não é só assim. É a expressão, é o gesto, é tudo na voz. Você gostou lá do...? Gostei, foi bem legal, uma experiência diferente. O que mais te encantou nessa história aí? Ah, conhecer os estúdios. Não imaginava como era, como faziam a dublagem. Você prefere ver o filme em inglês, falado em português, dublado em português? Então, eu prefiro ver dublado. Sempre que tem opção, eu vejo dublado. Mas por costume mesmo, desde criança a vida, aí eu meio que me identifico mais, vendo. E tem uma coisa interessante também, né? Nessa coisa de translation. Você vê, por exemplo, um filme falado em português, dublado em português e com legenda. Você ainda vai ler a legenda. Já viu isso? Não. Você ouve a dublagem e ainda vai ler a legenda. Quer dizer, é vício. A legenda distrai muito, né? É vício, é vício. As pessoas se preocupam mais em ler a legenda e prestar atenção no que está acontecendo no filme. O Ulisses, da reportagem, ele falou que o certo é ou você vê dublado ou você vê na língua original, mas nunca com legenda. E senão, você nunca vai prestar atenção em tudo que compõe ali, o quadro, tudo. É verdade. Ele comentou até que na Europa é costume você ver filme dublado ou na língua original, simplesmente legendado. Ele até falou que eles usavam, tipo, um bordão, que é país civilizado, ver filme dublado. Ver? É, assistir filme dublado. Eu fiz o Comando da Madrugada aí nos Estados Unidos durante dois anos. E não dava para dublar reportagens, né? Porque, às vezes, tem muita gente falando, então tinha um letreiro. E eu sei que eles tinham uma certa rejeição ao letreiro, sim. E eu sofri muito porque eu queria que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. E a única maneira era ler lenda. Enfim. Mas ficou no ar dois anos. Coast to coast, hein? Além de distrair, tem gente que não consegue acompanhar a legenda também. Daí se perde e acaba não prestando atenção no que está acontecendo mesmo. É verdade, é verdade. Você fica assim e acaba perdendo algumas pérolas, vamos dizer assim, de interpretação de um olhar. Principalmente, acho que em cena de ação, eu sinto mais. Quando a cena é muito, está acontecendo muita coisa na cena, você tem que ir a legenda ainda, você fica meio perdido de ver o que está acontecendo. Quantos dubladores tem lá? Tem muitos dubladores, porque eles vão trocando de dia. Vão trocando, né? Aí acaba, eu acho que por dia, dá uns 8, 9, às vezes. Mas tem sempre um que se especializa, por exemplo, Charles Bronson. O Moreno se especializou em Charles Bronson, né? Cada vez que Charles Bronson aparece em qualquer filme, chamam ele para dublar, não é isso? É. Na verdade, acho que antigamente eles seguiam mais esse padrão, né? De sempre chamar o mesmo dublador. Acho que atualmente, como tem que ser muito rápido, eles têm 15 dias para dublar um filme. Às vezes eles não conseguem chamar sempre o mesmo, a mesma pessoa. Agora todos têm uma memória saudosa da Alamo, né? Sim. Te falaram por quê? Ah, eu acho que muita gente começou a carreira lá, né? Porque foi uma das primeiras no Brasil e... Foi. Foi a primeira. E eles citam muito legal também o espaço. E eles sempre falam, não, o espaço de lá era uma coisa diferente, não era igual aos estúdios de hoje. Era uma coisa... Um clima diferente. Eles falam que até hoje passam na frente do prédio e ainda sentem saudade da Alamo, alguma coisa assim. É que eu acho que a forma como era dublado antigamente, que eles dublavam junto os atores hoje em dia, cada um dublou seu sozinho dentro da cabine. E depois junto. Talvez por isso era meio que uma confraternização, assim, entre eles. Ficou mais frio agora, é isso? Acho que sim, né? Meio que uma produção mais rápida, uma produção em série, assim, né? Eu acho que a atuação ficou um pouco mais difícil, porque é meio difícil você atuar sem ter alguém perto de você, sem ter o contato. Eu acho que, tipo, só olhando pra TV e atuando, eu acho que ficou um pouco mais difícil. Mesmo tendo ficado mais rápido, eu acho que essa foi uma dificuldade que eu senti neles falando, assim, acho que eu senti um pouco de saudade que eles tinham, assim, de ter um contato com outras pessoas. Quem de vocês vai querer seguir uma carreira como essa? Como paralelo, né? Do que já fazem? Ah, eu fiquei com bastante vontade. Eu conheci lá e eu senti uma vontade de fazer dublagem, porque eu achei uma coisa muito legal, porque vai além de atuar. Eu acho que você trabalhar com a sua voz é uma coisa muito diferente, porque você tem que ser mais, né? Porque o ator tem o corpo, eles só usam a voz, então eu achei uma coisa muito legal. Eu fiquei bem interessada. Eu tenho bastante vontade também. Eu faço rádio e TV. Sim. E o ano passado eu tive uma matéria de locução, que a gente teve um exercício de dublar. E foi quando eu comecei a gostar, que eu fui querer procurar mais, fazer curso. E o que você dublou? Como é que era? Era um desenho, um filme e um documentário. Mas você tem gravado isso? Tenho. Pera aí um pouquinho. Aqui é tipo a sala de estudos, né? Eu pedi licença da aula de ginástica por motivos pessoais. Gostou? Eu gostei, eu achei muito legal. Porque você tem que... a sua voz, assim, depende. Se for uma personagem de um filme, você pode usar a sua voz mesmo e projetar de uma forma diferente. Agora, o desenho, você tem que fazer uma vozinha pra se adequar ao personagem. Tem que ser caricata, né? É, muito mais. Eu acho que... eu não sei eles que são profissionais. Eu, pelo menos, achei que o desenho é muito mais difícil. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Linguado, você já viu alguma coisa tão bonita em toda a sua vida? Puxa, legal! Mas, o que é isso? Ah, eu não sei. Eu mudo a fantasia, né? Sim. E você consegue completar a fantasia usando vozes. E vozes. E vozes. Vozes. Vem ver como muda completamente, né? Que teve o César, que a gente entrevistou. Muda. E ele faz o Visconde no sítio, no desenho do sítio. E a voz é totalmente diferente da que ele usa no outro... É. No outro programa que a gente... E se for caricata, então, aí, é mais difícil ainda. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Fico muito feliz quando jovens como vocês se entusiasmam e vão para o jogo da verdade profissional. Que não é fácil, não, viu? Agradeço a qualidade do que vocês fizeram. E os seus colegas vão gostar de ver e vão tentar participar do mesmo projeto que nós temos aqui. E agora, só nos resta dizer que no próximo domingo, às 11h30, vai ter uma outra matéria com um grupo parecido com esse, mais da faculdade, das faculdades Casper Líbero de Jornalismo e Rádio TV. Fábio, você trabalha com TV, internet, teatro. Como é a sua atuação? É diferente? O site da Gazeta está de cara nova. Acesse tvgazeta.com.br Assista agora, edição extra. Acesse tvgazeta.com.br Acesse tvgazeta.com.br Acesse tvgazeta.com.br